Equipes da Defesa Civil de Clevelândia e do Corpo de Bombeiros de Pato Branco atenderam a ocorrência na rua Capitão Pedro Belo, no bairro Vila Operária, em Clevelândia. A moradia pertencia a Jurema Antunes. As equipes tentaram controlar as chamas, mas não foi possível. Em pouco tempo, a residência foi consumida pelo fogo. A dona Jurema vai ficar em casa de parentes e precisa de doações para reconstruir. O telefone para contato é o 499-9822-4112 do filho da dona Jurema, Ivanir.